Olá pessoal do Paramount Plus, eu sou o Enzo e eu interpreto o Marcelo, na série Marcelo, Marmelo, Martelo. Eu gosto de inventar nome pras coisas, eu nunca paro de pensar, eu sou brincalhão, eu gosto de zoar, eu sou palhação, é isso. O que eu não tenho em comum é que ele inventa uns brinquedos meio doidos, algumas coisas meio doidas, e eu não. Não perca Marcelo, Marmelo, Martelo, só no Paramount Plus. Obrigado.